Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos. E isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Com proteção, as doenças não voltarão.